Tem um fruminense aí então Essa música é minha música de viagem, né Lu? Só a minha no canal Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Essa é a continuação do vlog 2 ao vlog 3 de viagem E hoje vai ser um vlog exclusivo num parque de diversões que tem aqui, parque aquático Com o salgadinho, acho que eu tô com o salgadinho no dente Muitas aventuras hoje Oi gente, de novo Oi gente De novo? Não precisa olhar, Lucas, só fala Eu tô estranho É pra estrada, pelo amor de Deus Nós já fomos nesse parque chamado Aqualocos E a gente foi há muitos anos atrás, mas há muitos anos E o Lucas era bem juvenil ainda, né amor? Ele nem gostava dessas coisas Ele continua não gostando, na verdade Eu também tô meio, sabe, mas... Gente, eu vou nascer no teu pé, gente Eu vou nascer no teu pé Eu vou colocar você na montanha-russa Já falei Gente, olha Ainda bem que não grava por baixo, senão E vamos ver o que vai rolar hoje Aí eu mostro um pouquinho mais pra vocês Bom dia Bom dia Aqui tem o estacionamento Não paga o estacionamento Acho que já tá incluso E nós pagamos R$70,00 comprando fora daqui Aqui na bilheteria R$100,00 por pessoa Mas na cidade, vários lugares tem Pendendo por R$70,00 Então, né gente, economizamos R$60,00 os dois O Lucas já tava indo pro lado errado Eu já vim pra trabalhar Ai, nosso ingressinho, né amor? É Só vai A gente nem chegou e o Lucas já tá regando Ei, cheguei na minha piscina, gente Ai, mas essa aí você vai se afogar? Eu tenho que tomar cuidado Acho que eu pedi uma boia Ó a piscina dele Essa é a piscina dele, entendeu? Eu e a Hitor e a Lívia Essa é a piscina que ele quer Cuidado, viu? Não se afogar aí Porque olha só, é muito funda Meu Deus do céu É funda demais O que eu faço da minha vida? Gente, pra criança é muito legal aqui Pra quem não é criança também Porque a gente aproveita e se diverte Gente, tem vários lugares pra comer, ó Aqui é um buffet de cachorro quente R$20,00 Tem uma baguete ali de R$18,00 E a gente vai ver o que vai comer depois Ai, meu Deus Eu trouxe uma criança pro parque Não tô sabendo Ah, achei Vamos na casa do terror Não, esse é o banheiro Ah, é o banheiro? Não, é a casa do terror É a casa do terror Será que eu pago esse mico Em rede youtubiana? Nossa Ele não tá usando a velha Ele não usou o aparelho Ó, amor Tem pedalinho Ó, amor Ele não usou o aparelho Não usou Olha lá, doutora Amanda Ó No caso, esse A gente só filmou mesmo Mas esse aí a gente não vai Porque, né Eu fui da outra vez E não é muito legal não Agora nós estamos indo pra parte do parque Que tem adrenalina radical É Que é muito a nossa cara É, a praça de alimentação Eu tava falando da montanha russa Ah, tá Ô, desculpa Da praça de alimentação Mas, gente É muito gostoso aqui Muito lindo, né amor? Cara, é muito legal Muito mais melhor aqui E aí fora aqueles quiosques que tem lá Ainda tem uma praça de alimentação aqui Bem grande Aqui tem muito mais, gente Tá bem grande mesmo Gente, já que a gente tá aqui mesmo Eu tô pensando em pro Caio É, você vai? É Dez mil quilômetros Você vai como? Ó, vou de Toronte Vou de Toronte Não, é melhor a gente voltar pra Floripa mesmo É, tá mais perto Duzentos e sete cinco Ah, a amiga quer ir pra cá Yeah Agora o Lucas chegou na área dele Ai, eu não aguento Bom dia Bom dia Olha a cara dele Não rola não Essas madeiras aí Amor, isso aí não caiu Faz quantos anos que tá aí? Você acha que vai cair com você? Ah, não Para de falar desse filme Que daí eu já não vou também Aí, ó É só uma voltinha Pode ir, amor Ah, não vai Que guri Cagante Vem, Lu Ó, vai Ai, meu Deus É agora Ai, eu vou me de novo Ai, eu vou me apanhar Ai, tem que ser rápido Ai, tô de lado pra caramba Ai, de novo Ai, me pôr Não, Lucas, para Ah, que vida no meu pé, ó Eu tô tentando segurar Não, mas tá difícil Ah, mas tá difícil Ah, mas tá difícil Eu atrapa a cara. A cara do Lucas. Toma. Ah, caralho. Agora eu vim rápido. Rota, quero ver aqui o número. Depois daquele capote. Depois da rodada. O Lucas ficou tirando de mim. Filho de uma égua. Ele fica mandando eu ir sozinho nas coisas. É isso que acontece. Tomei uma água louca. A vontade de rir é grande. Mas a de chorar é maior. Tomou bastante água não? É claro. Não, não quero gravar mais. Chega. Decidimos almoçar em uma baguete que tem ali, mas é imensa. Já nos arrependemos. Uma dava para nós dois. Achei essa batata vem em cima, gente. A batata frita. Peguei um copo para tirar, porque não consigo comer desse jeito. Não é amor? Não. E aí é tipo o Subway assim, sabe? Dá para você ir escolhendo e montando o seu lanche. Eu peguei de frango e o Lucas pegou de carne. Né? A batata tá boa. Não. Eu cheguei aqui e falei, nossa, eu vou em todos os brinquedos. Vai ser o vlog mais radical do meu canal. Não! Vou em tudo. Mas tomou uma água. Olha. Até o moço que falou, minha senhora, por favor, ó. Tá acabando a água do parque, porque você tá tomando tudo. Tomei uns capotes loucos. Aí eu tô aqui, ó. Só de boinha agora. Piscina de água quente. Uhuuu! Depois do almoço tem que dar uma segurada, né? Falei, não vou entrar na água. Mas já, já, já vou começar de novo, entendeu? Com nada, vou ficar bem de boa aqui. Hoje o parque fica sem água. Ah, eu nem tomei muita água. Não. Até o moço que pegou, tá viva. O moço falou que tá bem, moço. Ué? E eu tô de frente com ele aqui. Pô, mas tem filmagem, tem filmagem aí depois. É. Filmagem. Tá que nem tomando e filmagem. É. A gente pegou no retrato. E acabou o nosso passeio. Foi muito gostoso. Foi um dia diferente. Faltou um pouquinho de aventura. Faltou. Acabei desistindo por ter engolido um pouco de água, confesso. Né, amor? Engoliu quase tudo. Mas é bem gostoso, gente. Principalmente pra quem tem criança, sabe? Tem umas áreas assim, bem rasinhas. E a gente, até a gente ficou nas áreas rasinhas dentro da casa. Nossa, tá tudo em ser filmado no óculos. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vlog de férias. Não acabou, gente. Acho que vai sair mais um ou dois vlogs de férias ainda. Não deixem de se inscrever no canal. Deixem o like de vocês que é muito importante. Me ajuda demais. Beijos e até o próximo. Guri. Tchau. Tchau.